Manda uma dada pra Rio Sul esse buraco ainda não? Será que ninguém mandou? Lá na... não tem a casinha popular lá em cima? Lá em cima também tá vazando uma água, a gente tá falando da dengue Aí tá o dia e noite vazando com esgoto lá na... Lá na casinha popular, lá na Santa Rosa 2 E temos aqui também esse buraco aqui, ó Aí o povo tá reivindicando o prefeito aí, ó Pra consertar o buraco aqui na... No centro da cidade aqui em frente da rodoviária Como é que chama essa rodoviária aqui? Pena velha Aí em frente da rodoviária velha aqui, ó No centro da cidade Bata no buraco aqui, até agora não foi tomado providência Pra corrigir o buraco aqui, ó Que tá prejudicando a população aqui de Valença Aí, tão postando aí na internet aí, ó Com as autoridades de Valença, prefeito, vereadores Que tá vendo isso aí, meu senhor Vamos ajudar a população aí Corrigindo o defeito que a chuva tem trazido aqui pela população Muito grato é quem assistiu esse vídeo aí E aí, ó